Lista em mãos, é hora de fazer as compras do material escolar. E quem tem filho sabe que o gasto não é pouco, não é muita coisa para comprar. Verdade, e para não estourar o orçamento, já no começo do ano, a gente preparou uma reportagem com dicas para você economizar. Corredores de opções e de dúvidas também. Que caderno, que lápis, qual mochila comprar? Será que pagar menos vale a pena sempre? Com a ajuda dessa especialista em economia doméstica, elaboramos um manual do material escolar. Começamos pela pesquisa de preços. Você pega os itens mais caros da lista e pesquisa esses itens. Lápis, borracha, envelope, isso é muito barato, não vale a pena ficar pesquisando. O que vale a pena pesquisar? Os livros, onde vai ter algum desconto, cadernos e as tintas, esse material de artesanato que é mais caro. Esse será o primeiro ano de Caroline na escola. Ela fez questão de escolher tintim por tintim. Meu caderno, minha mochila e meu material. Tudo que ela quer, ela vai pegando, vai escolhendo. A gente vai dando uma olhada para ver se cabe no orçamento também, né? Mas vamos sim, fazendo o gostinho dela. Levar as crianças para comprar o material não significa necessariamente um mau negócio. Elas precisam apenas de uma boa orientação. Conversar com eles, negociar o melhor caminho. Olha aqui, já está pedindo para comprar. É, isso aí, por exemplo, não é o item que está pedindo na lista. Vai ficar para uma próxima compra, né? Ele entende isso no mau humor. Ele entende, ele entende, mas a gente tem que negociar. Se você está numa situação financeira confortável, vale a pena levar a criança junto para que ela participe da compra, para que ela veja que coisas bonitas que ela está levando, o que ela está ganhando. Valorize. Que ela valorize esse material, esse ano. Agora, se a sua situação financeira está no vermelho, ou seja, você está bem apertado de dinheiro, aí é melhor não levar as crianças junto e comprar as coisas mais baratas. Atenção redobrada à lista de materiais. Tem papel sulfite, que eles pedem, vamos dizer, 3, 4 maços por aluno. Eles pedem para levar e deixar na escola. Então você compra esse material, eu até compro, só que eu não mando todo para o colégio. Eu mando uma e conforme acaba, eles me pedem, eu mando no decorrer do ano. Gildo adotou uma boa tática. Outra saída é uma conversa franca com a escola. Se no ano passado sobrou muito material e você viu que cadernos ficaram pela metade, e que livros não foram lidos, cabe você ao longo do ano ir na escola e conversar na escola que realmente peçam coisas que sejam utilizadas. Os livros podem ser usados. A maioria das escolas tem uma feira, tem um troca-troca dos livros. Então você procura quem é que já cursou aquela série, quem é que já usou aquele livro e compra um livro que também esteja em boas condições. As pesquisas pela internet podem ajudar, mas quando se trata de economia, é bom manter o equilíbrio. Alguns itens têm de ser de boa qualidade, o que às vezes implica em preços mais altos. As mochilas hoje precisam ter rodinhas, porque as crianças levam muita coisa para a escola. E tem que ter o mínimo de qualidade para durar o ano todo aquela mochila. Então não dá para comprar a mochila mais barata disponível. Quem sabe até compre uma mochila um pouco mais cara, que vai durar aí dois anos. Quem sabe até, se for uma criança mais cuidadosa, três anos. Depois de pesquisar e levar todo aquele tempo escolhendo o material escolar, chega a hora de pagar. Aqui a dica número um é pechinchar, tentar um desconto para fazer esse pagamento à vista. Se não for possível, negocie um parcelamento com a própria loja. Em último caso, pague com cartão de crédito. Dependendo do valor, do desconto que eles dão, até é preferível pagar a vista. Mas se não, a gente vai parcelando, vai jogando mais para frente. Esses são os dinheiros mais caros, o do cheque especial e o do cartão de crédito. Então evite ao máximo isso. Quem sabe até negocie de comprar metade agora e metade no meio do ano, de forma a não ter que entrar no limite do cheque especial e não ter que entrar no limite do cartão de crédito. E aí 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 E aí